51,2,3 é Freixo Um garoto de 3 anos foi morto com um tiro de polícia Sem ter tiroteio, um garoto foi morto Matheus E aí uma confusão na porta do batalhão Quando eu olho pro lado, tá ele Eu nem sabia lá quem era ele, parceiro E aí eu só sabia que ele era candidato Mas depois que a dinâmica passou, eu fiquei pensando alguns dias E aí depois eu falei, porra cara, ele não tava num dia da eleição aqui? Era o dia que ele podia angariar alguns votinhos pra ele? Então dali ele é o culpado De eu começar a acreditar que nem todo político é ladrão Isso ele é culpado sim, pô Ele é culpado De fazer acreditar que Tem pessoas que lutam pra sociedade melhor Ele é o culpado de me fazer Ou de acreditar que ele é político e ele escute sim Mas o que ele mais realmente é culpado É de me fazer perceber Que ele é uma porrada porque ele na realidade ele tá Ele se coloca entre a sociedade que exclui E o Estado que dá porrada Mata Isso é louco porque Eu me pergunto por que ele faz essa porra até hoje, parceiro Eu não digo nem pelo risco de vida não Eu digo pelo risco emocional, cara A carga que ele... Como é que ele vai pra casa? Depois de ouvir mães chorando Pessoas que perderam seus antes e queridos Como é que ele deve... Como é que ele absorve tudo isso, cara? O que ele ainda se importa? Com muita sinceridade Eu acho que ele tinha abrido mão, cara Mas como ele não abre, eu não posso abrir primeiro Então, por causa desse safado, eu tenho que continuar Acreditar e lutar A gente nunca foi contra a diminuição das armas nas favelas Da violência Mas é justamente isso que a gente luta É pela morte do jovem morador de favela negro É pela morte dos policiais É pelas mortes em si Porque na realidade o que ele fala E a pessoa muitas vezes não entende É que não é necessário esse caminho E achar que a violência vai trazer paz Grupo armado vai trazer paz Pro espaço Não é falando que é a favor de A ou B, não A realidade é É entender que o caminho é mais trabalhoso E como é mais trabalhoso, talvez Talvez se eu tivesse O lugar desde Como liber político Eu não vou colher o fruto nem o Marcelo Porque se investir do jeito que o Marcelo quer Ele acredita em eu, acredito em outros, acredito Na educação No ciclo restaurativo Ou é outro que vai colher o lucro Que é gradativamente Porque não dá pra mudar o que aconteceu em 200 anos pra cá Em uma favela Simplesmente com uma Tirando o grupo armado e colocação de outro Se não tiver uma educação de qualidade Se não tiver Os outros pontos Que são a base A chegada da militarização Aqui na favela Nova Holanda Onde eu moro Há 40 anos Diminuiu as armas Mas não melhorou as escolas A escola Nova Holanda Tem 50 e poucos anos Ainda tem 5 salas de aula Que chovem dentro Quando chove Então é contra isso que Eu resolvi não aceitar Como verdade Na realidade Eu comecei a questionar essas verdades E sempre foram projetadas Desde que era criança Falando de violência do Estado Alguém tem que ser vilões Então o que eu espero E acho que é por isso que eu voto no Marcelo Precho Que apoio O que ele me facilita Simplesmente uma coisa É a possibilidade de eu questionar De ele estar perto de eu questionar Se caso ele venha errar De diálogo Esse diálogo que eu não vou ter acesso nunca Nem ao judiciário Quando o Estado arruma a minha porta O acesso é fácil Chegar nele Gostaria muito que tivessem mais pessoas Que acreditassem nessa mudança Que não é só Eu não só jogo nas costas dele não Eu voltei a estudar A mudança Ela ia começar por mim Não estou jogando esse peso Nas coisas dos governantes Não A mudança é minha De voltar a estudar E tentar ler Tentar Entender o que acontece E não ser um papagaio Que só repete Que a mídia fala 51, 2, 3 É Precho E não ser um papagaio Que só repete 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 Que só repete